Imaginem, aquele dia, sabe aquele dia gostoso, se estiver na praia, no campo, qualquer lugar que você esteja agradável, com uma temperatura de mais ou menos 20 graus, até uma temperatura gostosa, sabe quando você abre a janela, aquele solzinho, das 10 da manhã começa a bater, ele começou a bater a partir de agora, e essa temperatura começa a tomar conta do seu corpo, e vai subindo, porque ela vai aumentando para 22, 23, 24, 25, 26 graus agora, começa a fazer calor, 27, começa a suar, começa a sentir calor, muito calor, 30 graus agora, começa a se abanar, isso que te alivia, começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo na sua testa, isso, pela sua nuca, um calor insuportável, 35 graus agora, 36, 37, vai se abanando, isso, ai o suor vai escorrendo, isso, muito quente, um calor insuportável, 42 graus agora, isso, abana o coleguinha do lado para ajudar, tem mosca, agora aquela monte de mosca, calor atrai mosca, espanta as moscas aqui na frente, isso, vai espantando as moscas, é muita mosca aqui, é atraída pelo calor, isso, não, não se bate, só isso, vai matando as moscas, isso, 45 graus, e ai aquele ventinho gostoso do sul, ai, começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, e isso, a temperatura a partir desse momento começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, isso, frio, começa a fazer muito frio, 18, 17, começa a tremer de frio, um frio insuportável, 16, 15, 10 graus, quanto mais tenta colocar a blusa, menos consegue, é impossível, não lembra como coloca a blusa, esqueceu, esqueceu, isso, 10, 9, 8, 7, 6, 5 graus agora, ai aquela ventania gelada, começa a tremer de frio, um frio insuportável, começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar, ajuda, isso, menos 5 graus agora, ai que frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, vocês se sentem muito bem, isso, pode tentar colocar a blusa, mais tenta, mais difícil fica, te espera, vamos lá, vamos subir aqui, vocês duas, tá bom, tem que ter, vai, pode tentar colocar ai, esfriou né, esfriou né, agora voltou ao normal né, isso, não tá conseguindo, ah beleza, já tentou, é braço direito, vai lá,